Música Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan E pessoal, hoje eu estou trazendo pra vocês aqui um vídeo que é um pouquinho fora do normal do que eu costumo trazer pra vocês Que no caso é um vídeo de dicas, ou seja, vai ser um vídeo bastante informativo e também vai ter bastante conhecimento No entanto, o vídeo é direcionado para jogadores iniciantes Ou seja, se você é aquele cara que começou a jogar agora e não sabe quase nada do jogo, vou te passar aqui algumas dicas E cara, esse vídeo aqui vai ser muito útil se você prestar atenção Porém, peço uma coisa aqui pra vocês Cara, não se esquece de deixar o like no vídeo, então vai logo deixando agora mesmo E também se você for nu no canal, não se esqueça de se inscrever Então aperta no botão de se inscrever e também ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu mandar aqui no canal Porque os vídeos são bem legais E galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu queria muito que quando eu tivesse começado a jogar, tivesse um vídeo desse daqui Então, como eu não encontrei nenhum aqui na comunidade de Youtube, eu resolvi criar um vídeo desse Com essas informações aí e mostrar os jogadores iniciantes Então se você for iniciante e ver esse vídeo, você com certeza vai conseguir evoluir bem mais rápido do que as outras pessoas aqui no game Eu, por exemplo, hoje em dia sou um jogador casual, ou seja, sempre que é possível eu jogo Free Fire Inclusive, Free Fire é um dos jogos que mais tem me feito jogar, cara, ultimamente Apesar de ser um jogo mobile, eu tenho curtido pra caramba, velho Então, eu sou nível 14 atualmente e tenho aqui um pouquinho de experiência pra passar pra vocês, beleza? O meu personagem aí tá bem modificado, vem esse personagem novo Tô equipado com essa calça e essa camisa Mas galera, vamos lá pras dicas, beleza? Galera, estamos aqui na tela de carregamento pra começar a partida Eu vou passar aqui a primeira dica pra vocês que é muito importante, pessoal É o seguinte Cara, como você é iniciante, você não quer encontrar muito o combate logo que você começa a partida Então a dica é Caia em locais que tenham menos pessoas Vamos abrir aqui o mapa pra gente ver Tente cair em locais que não tenham nenhum desses nomes aí No caso, temos em Factory agora Então você evita esses locais Caia aqui, ó Caia aqui Beleza, vamos tentar cair em um local que não tenha nenhum nome, cara Um local que tenha pouca casa, exatamente E galera, isso é importante porque no começo você não vai estar tão adaptado As armas aqui, a mecânica do jogo, cara Então você com certeza vai querer evitar combate no começo da partida Então, ó, vamos cair aqui nessa área A gente pode ver que não tem nenhum nome Só tem uma construção Então a chance de ter alguém aqui Ou de cair alguém aqui É muito difícil, pessoal Então isso daqui É o momento ideal pra gente nascer Eita, já recebi um Scar, cara Scar é uma alta arma Vou pegar aqui mais arma Beleza Então galera E olha só a sorte que eu dei, cara Caramba, tem até M4 não, galera Peguei esse local aqui de surpresa E até me dei bem, velho Na boa mesmo Então essa é a primeira dica, pessoal Cair em locais assim Que não tenha praticamente ninguém Que não tenha praticamente nada Dessa forma você vai conseguir pegar os itens Com mais paciência e mais calma Então você vai conseguir ver melhor aqui Você vai conseguir conhecer melhor os itens Inclusive, olha Então, pessoal A segunda dica é a seguinte Você corre mais rápido Quando você está sem arma de fogo, galera É o seguinte Vê só isso daí Galera, até pouco tempo atrás Eu não sabia disso Até que eu tava jogando um Dua com meu amigo E eu percebi que, cara Ele tava correndo mais rápido do que eu Eu tava com uma shot, se não me engano Que no caso é 12 Então eu correndo Ele passou com a panela, cara E eu fiquei surpreso Porque ele tá atrás de mim E ele conseguiu me passar, velho Eu tava pensando Como foi que ele passou de mim Então, cara Eu fiquei bem surpreso Até que eu percebi uma coisa Então, se no caso Você ficar correndo apenas com a mão Ou se você tiver com a machete A panela Você vai correr mais rápido Você pode achar que faz pouca diferença Mas na verdade Você tá enganado Porque isso pode ser a diferença Entre você chegar a tempo Na área segura Ou você morrer no meio do caminho, velho Quer ver só? A área tá bem pertinho aqui, olha Eu acho que vocês já notaram a diferença O moleque não tá correndo com a arma É um pouquinho lento, cara Já que quando você tira Chega o moleque que dá um pique Olha só Então eu vou conseguir chegar aqui Na área segura Pra sobreviver Eu queria lembrar aqui pra vocês Que essas dicas são para iniciantes Ou seja Então quem joga mais tempo Com certeza já deve saber disso Então só pra vocês não ficarem reteando Aí nos comentários, beleza? Tchau 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 E então pessoal Vou passar aqui pra vocês A terceira dica Que é muito importante Pessoal Sempre que você optar Por cair em uma casa Cara Você tem que cair no telhado Mas o nome é porque Você deve cair no telhado Galera Tem muitas vantagens Primeiro que você Vai ser o primeiro A pegar uma arma Porque no telhado Sempre tem arma Então você vai descer primeiro Do que a pessoa A outra dica Porque quem tá por cima Sempre tem uma visão melhor Do que as outras Então beleza Vou pegar aqui o colete Olha só Já consegui pegar aqui Coisa pra caramba Tô vendo o cara da cena ali Eu já tenho vantagem Sobre esse cara Então vamos Descer lá Lá perto dele Olha só galera Consegui matar ali um cara Galera A quarta dica é a seguinte Que você pode entrar pelas casas Através da janela pessoal Eu não sabia cara Mas eu sempre Eu sempre entrava pela porta E Acabava sendo exposto Às vezes tem a pessoa esperando Às vezes quando acontece Com todo mundo eu acho Então no caso Você pode fazer o seguinte Você chega aqui Algo se pula Então o moleque vai ficar assim Você aperta no control Beleza Simples Você já conseguiu Entrar na casa Pra sair a mesma coisa Esse aqui pode parecer Ser meio besta Inútil Mas na verdade não é cara Inclusive adianta um pouquinho Do seu tempo Galera Não é em todas as janelas Que esse aqui vai funcionar Beleza Mas funciona na grande maioria Então esse daqui Vai funcionar por exemplo Às vezes você não quer Entrar pela porta Porque pode ter pessoa Ou se não Até porque a porta De vez em quando Fica um pouquinho distante Então a janela Acaba sendo mais fácil Então galera Às vezes a porta fica Em um lado Você quer entrar na casa Não consegue Então é simples Só é você usar a janela Aqui tudo vai ficar Bem mais rápido Então galera A última dica É bem interessante Cara Você pode escalar montanhas Você deve estar pensando Ué Ronan Como assim escalar montanhas Muitas vezes A gente se vê Nessa situação aqui O moleque não consegue Mais subir Até que consegue no começo Mas depois ele fica travado Então como é que resolve isso daí Basta você pular cara Vê só O moleque consegue sim Escavar esse morro aqui Pulando cara Então essa pode ser a diferença Entre você chegar primeiro Do que o seu oponente Ok Então no caso Essa área aqui Que se chama mil Ou você pode subir Pela montanha Que é super rápido Ou você pode Pegar ali No caso Meio que uma ponte E fazer toda a travessia Para chegar ali Inclusive você vai chegar Perto do final Então obviamente É bem melhor você Escalar a montanha Porque você sempre vai chegar Primeiro nos locais Que vai estar Bem Beleza Então galera As dicas do vídeo de hoje Foram essa daqui Beleza Foram 5 dicas Voltadas para os iniciantes Nesse game Beleza Então se você for iniciante Cara Eu acredito que essas dicas aqui Podem ser bem úteis Para você Então tente aplicar aí Na sua jogatilha Beleza Então pessoal Espero realmente Que eu tenha ajudado vocês Então se você gostou Deixa o like E também se inscreve no canal Para receber as nossas atualizações E também nos siga Em nossas redes sociais Os links Estão na descrição do vídeo Falou